Agora cada um vai reagir com um sensacional goleiro, que defesa! Partiu, pé direto na bola, para o gol! No meio do gol, alta, cobrança de risco, né? No estilo dele, foi de encontro a bola e mandou para o fundo do gol! 1 a 0, resta agora... Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti! Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti! Se não for uma cavadinha, foi uma cavada! Para fora! Acho que foi muito para fora! Ela bate na trave! E ele chuta para fora! Pé direito na bola, para o gol! Bateu firme, no canto esquerdo, para o fundo do gol! Acaba agora, se fizer o gol... Se classificou nos pênaltis... Comemora os jogadores em campo! Imagino que o torcedor... Uns se levantam e não voltam a olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória! Sandra, foi férias! Ódireita! Mulheres tira em conversa!